Olha, gente, foi uma coisa muito forte, né? Hoje eu tive uma inspiração, assim, à tarde, e quando acontece isso comigo, eu tenho a certeza de que eu tenho que passar isso pra frente, sabe? Eu tenho que... A Idel tá falando pra mandar um pouquinho de chuva. Olha, a chuva, São Paulo tá exportando faz tempo. Parece que essa semana fez um pouco de sol, né? Mas, enfim, tive uma inspiração hoje que foi bem ativa mesmo, né? Então, eu vou comentar com vocês as minhas reflexões. Eu espero que ajude bastante vocês, né? Porque, afinal de contas, todo mundo tá passando por uma situação insólita, né, gente? Eu não sei se algum de nós, ou talvez alguém que assista muito filme de ficção, já pensou no que tá acontecendo atualmente, já vivenciou isso, ainda que um filme ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que é uma situação muito diferente de tudo que a gente já viveu. E, assim, o que me leva a falar com vocês desse momento é alguma coisa muito minha, tá? Que eu tenho algo muito forte dentro de mim, que é assim, eu sempre penso nisso, eu não nasci pra sofrer, né? Eu nasci pra ser feliz. Eu sempre me lembro que desde criança eu pensava nisso, né? Eu nasci pra ser feliz, eu tô aqui pra viver essa viagem linda que é a vida na Terra, né? Então, acho que a gente não pode esquecer nunca desse nosso ideal, né? Mas a gente tá passando por um período difícil. Então, eu quero compartilhar com vocês o que eu estou pensando a respeito. E até coloquei esse título na live de hoje, né? O amor nos tempos do corona, os leitores me entenderão, né? Eu fiz uma brincadeirinha, talvez não tenha sido de muito bom gosto, com o título de um romance do Gabriel Garcia Marques, né? Que, assim, intimamente a gente chama de Gabo. Um escritor maravilhoso, na minha opinião, né? Não sei se vocês leram também 100 anos de solidão, mas, inclusive, assim, resumindo, né? É um livro muito forte, muito denso e que tudo que você sente na hora que termina o livro é uma vontade imensa de aproveitar a vida. Eu me lembro, eu li esse livro há muitos anos, mas a lembrança do final do romance, assim, ficou muito viva em mim. E eu acho que talvez isso tenha me levado a fazer essa reflexão hoje, né? Nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo que todo mundo, de uma forma ou de outra, tá aprendendo a viver esse período que a gente tá entrando agora, né? Do amor nos tempos do coronavírus, né? E eu vejo de tudo, eu, nas minhas andanças aí pelas redes sociais, eu tenho visto de tudo. Desde gente que tá falando das profecias de Nostradamus, aquela velha história, né, gente, que o mundo vai acabar. Aí não acabou, né? Eu não sei, vocês, eu já não sou uma pessoa, assim, tão novinha. Eu já passei por tantas, tantas épocas que o mundo ia acabar. Ia acabar nos anos 2000, porque alguém falou na Bíblia, ia acabar depois do 2001. Aí teve o medo dos bugs também, né? O bug do milênio. O que mais? Tinha uma data também, se eu não me engano, era o dia 20 do 12 de 2012. Depois era 21 do 12. E, enfim, sempre a gente escuta algo assim, né? Fica sabendo de algo assim. Eu sempre tenho uma atitude respeitosa, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma posição muito clara. Eu não gosto de ser refém de uma situação, sabe? É aquela minha velha história, né? Eu não nasci pra sofrer, eu nasci pra ser feliz. Então, assim, quando tô numa situação dessa que eu percebo que eu tenho uma tendência a me sentir refém da situação, na hora eu já quero arrebentar essa camisa de força e vamos atrás da solução. Então, tem um jeito da gente ser feliz nesse contexto? E é isso que eu quero que vocês comentem até comigo agora, né? As alternativas que eu fiquei pensando. Porque eu acho, gente, assim, por que o amor nos tempos do corona? Porque eu acho que a gente está passando ainda por uma fase que já vem aí há alguns anos. Ela vem piorando ano após ano de profundo desamor, né? De profundo desrespeito. As pessoas não se respeitam mais, né? Já passou aquela fase da gente amar alguém apesar de, né? Eu te amo apesar de você não torcer pro mesmo time que eu, não gostar do mesmo partido que eu. Se você tem um partido, a gente não compartilha da mesma ideologia. Então, assim, as pessoas se descartam, né? Elas deixam de se seguir, algumas bloqueiam outras. Ah, por que? Ah, por que ela comentou isso? Por que? Enfim, eu acho que o amor, no seu sentido mais amplo, mais genérico, né? O amor é muito mais do que isso, né, gente? Amar alguém, respeitar aquela pessoa do jeito que ela é, ou então você não ama, né? Ou então você não gosta, sabe? Eu tô vendo aqui Brian On, acho que o amor é sempre a melhor saída. E com esse coronavírus, podemos reaprender a conviver com as outras pessoas unindo-se. Muito bem! Você tá pensando a mesma coisa que eu, não é? Então, assim, eu acho que chegou a hora da gente, já que, veja o que aconteceu. Nós perdemos o controle das coisas, gente. Nós perdemos o controle, né? Nós que estamos acostumados a ter um controlezinho na mão, né? Um celular, um controle remoto, que você muda tudo em um minuto e a gente acaba se sentindo um pouco deus, um pouco deusa, porque, nossa, um aplicativinho e a comida chega na minha casa em 20 minutos. Um aplicativinho e eu sei tudo o que tá acontecendo, eu sei o tempo aqui em Nova York. Enfim, e cadê o nosso controle agora? Não é? Cadê o nosso controle agora? Agora, a gente viu o quanto a gente ainda é pequeno, né? O quanto a gente é vulnerável numa situação dessa, porque quando acontece algo assim, não existe mais classe social, não existe cor, etnia. Óbvio que as pessoas menos favorecidas sofrem mais, com certeza. Não é quem tá numa situação de rua, quem tá numa situação de não ter um plano de saúde, depender do sistema público. Enfim, há algumas pessoas que, com certeza, passam por esse período com muito mais vulnerabilidade. Mas, de uma forma ou de outra, não se sabe se essas pessoas terão... Por exemplo, você não sabe se uma pessoa da sua família tá mais propensa a ter um vírus desse do que um morador. Morador de rua é uma expressão falsa, né? Uma pessoa que tá em situação de rua. Por exemplo, tudo vai depender muito do nível de resistência da pessoa, de uma série de coisas, né? Mas o mais importante agora, a gente não tá aqui pra falar do problema, que o problema a gente tá sabendo 24 horas, basta você entrar numa rede social, ligar sua TV, seu rádio, enfim, ler o seu jornal. Eu, pelo menos, assim, eu tô numa posição que eu não tô nem perdendo a cabeça, como eu vejo muita gente aí. E também, não estou totalmente alheia ao fato. Não tô achando que é uma fantasia, que é a teoria da conspiração. Não, não, eu acho assim, por exemplo, se na sala de aula do teu filho teve um caso de uma virosezinha dessas que mexe com estômago, intestino, né? Uma coisa gastrointestinal, aí teve o segundo caso, você já fica meio, né, com o pé atrás, assim, já querendo prevenir a coisa de alguma forma. Por quê? Ah, porque na classe, na sala de aula do meu filho já teve dois casos de uma virosezinha, assim. Então, é óbvio que nós todos acabamos entrando no esquema, é inevitável isso. Eu só acho assim, cuidado pra você não perder a cabeça, tá? Segunda coisa, cuidado pra você não ser um propagador de uma coisa que mata mais, muito mais do que o coronavírus, tá? Que é o medo, que é o pânico, né? Medo, assim, até um certo grau, eu acho que ele é importante. O medo no sentido de prevenção, né? Eu, por exemplo, estou num relacionamento muito sério com a água, o sabão e o álcool gel, como todos vocês, né? Não dá pra gente ficar alheio a uma coisa dessa. Mas também eu acho que não é o caso de perder as estribeiras, né? Vida que segue, segue o baile. Vamos ver o que a gente pode fazer daqui pra frente. E até pra isso que eu tô aqui pra falar pra vocês, algumas coisas que foram vindo pra mim, que eu fui anotando aqui, eu quero comentar. Olha, eu acho que a gente tá no comecinho de uma curva que pode subir, né? Em termos de pessoas contaminadas, uma tendência da gente ficar cada vez mais isolado, em casa, trabalhando remotamente, fazendo tudo remotamente, né? Porque nesse momento, se a gente tem um pouco de juízo, a gente precisa preservar as pessoas que estão mais comprometidas, né? As pessoas mais idosas, com problemas respiratórios, em algum tratamento que baixa a imunidade, enfim. Então, eu acho que a gente tem que entender. Então, se assim, por exemplo, se a escola do teu filho, a partir de amanhã, tiver sem aula, não adianta você se descabelar. Tem que fazer o quê? Começar a buscar soluções, tá? Então, vamos pensar no melhor caminho pra gente, porque não adianta a gente ficar, aquela velha história, né? Tirar as cálcipes lá em cima. Ai, que raiva! Gente, não tem o que fazer. É o melhor que se faz nesse momento, é agir de uma forma preventiva, não é? E eu vou contar uma coisa pra vocês. Quem me conhece há mais tempo, e eu sei que muitos amigos meus assistem minhas lives, tal, sabem que eu sempre tive fama de poliana, né? Eu sou mesmo, eu gosto de ser poliana. Então, se você não sabe quem é poliana, é uma personagem que sempre via o lado bom das coisas, né? E eu sou assim mesmo, eu acho que isso se deve até ao meu destino 3, né? Eu tenho um destino 3, a numerologia, ou seja, somando a minha data de nascimento, dá um 3. Então, eu vim aqui para viver o belo, né? Eu vim aqui pra cumprir um destino de juntar pessoas, de usar meu poder de comunicação, de criação. E quem é destino 3 tem realmente esse perfil, né? Então, olhando pra toda essa história do coronavírus, gente, vamos olhar, vê se vocês concordam comigo, comentem aqui se vocês concordam comigo. Não adianta a gente agora ficar, sabe, ó, daqui a pouco eu comento o que você tá falando aí de Londres. Daqui a pouco eu comento. Não adianta agora a gente ter atitudes, assim, nada fraternais, né? Nada solidárias, né? Por exemplo, a minha seguidora aqui tá falando do que tá acontecendo em Londres. Olha, não é só em Londres. Aqui no meu bairro, ontem, eu fui a um supermercado que não tinha quase nada, né? As pessoas têm essa coisa. Estão saqueando, né? Não é saqueando. Estão comprando demais, estão estocando demais, né? E não há necessidade disso, gente. Tudo vai ficar bem, tá? Pense nisso. Quando você se desesperar, pensa naquela parábola dos livros do campo. Olhar os livros do campo. E pensa assim, Deus proverá, sabe? Uma atitude de levar pra casa 15 quilos de feijão e saber que alguém foi ao mercado que não tem nem um quilo de feijão e não conseguiu comprar, não é uma atitude bacana. Não é, claro que não é. Então, a gente tem que ter mais consciência com tudo, né? Mas, é como eu falei pra vocês, as pessoas estão disseminando o pânico. Ah, vai faltar papel higiênico. Ah, vai faltar desinfetante, álcool. Pois é. O que que uma pessoa consegue fazendo com isso? Só espalhar pânico e levar as pessoas a terem esse tipo de atitude, né? Ah, eu contribuo nessa questão do coronavírus se eu falar da profecia de Nostradamus provando que, de fato, agora vai acabar. Não. Claro que não. Você colabora, sim, pra indústria do medo, do pânico, né? Então, eu acho assim, gente, olhando com olhos de positividade. Eu tava me lembrando, não faz muito tempo, sei lá, uns quatro meses, talvez, uma pessoa dos meus relacionamentos comentou assim comigo. Ah, é bem que eu queria pegar uma conjuntivite agora, porque conjuntivite dá três dias de licença. Nossa, eu tô precisando tanto ficar em casa. Eu tenho tanta coisa pra fazer na minha casa. Então, vejam bem. Eu não tô julgando, não. Dei risada na hora, porque é o... A pessoa chega num grau de desespero em que tempo é algo tão importante pra ela. Esse tempo mais sagrado, que é o tempo de você estar na tua casa, de você poder arrumar alguma coisa, estar com os teus filhos, preparar uma comida. Que ela pensa até na possibilidade de pegar o lenço da amiga que está com o conjuntivite e fazer assim. Ai, quem sabe eu pego, né? Tal. Então, assim, eu já vi muita coisa nesse sentido. Lembrei de uma outra situação, de uma outra amiga que um dia falou assim. Ai, não podia hoje morrer uma autoridade, ou talvez até o presidente da minha empresa. Nossa, pelo menos uns dois dias sem trabalhar eu teria. Então, vejam em que ponto as pessoas chegaram com a escassez do tempo pra fazer coisas tão ordinárias, tão banais, que, assim, chegou uma época aí, agora, né? Nesse tempo que a gente tá vivendo, em que as pessoas falam assim, eu tô comprando tempo. Se souber de alguém que tenha tempo pra vender, eu tô comprando tempo. Então, assim, a relação da gente nessa vida louca com um grau de ansiedade fantástica, em que você pega um aplicativinho, como eu falei, e faz tudo, né? As pessoas têm uma pressa, elas não estão sabendo lidar. E aí vem o quê? Aí vem um treco como esse, do corona, que imobiliza a gente e fala assim, você vai ficar na sua casa por tempo indeterminado, ou melhor, teu filho vai ficar em casa por tempo indeterminado. E isso leva com que você também faça, talvez, o seu trabalho em casa, né? Trabalhe de forma remota. Então, assim, eu acho que vai acontecer muita coisa, mas a minha percepção é a seguinte, eu acho que não tô achando nada bom isso, tá? Não tô com isso comemorando nada. Eu só tô tentando entender por que que a gente tá passando por isso e qual é a lição que a gente pode tirar disso. E aí eu fiquei me lembrando que quando eu era criança, eu tive todas essas doencinhas, assim, que naquela época a gente falava doença de criança, né? Porque tinha poucas vacinas, então a gente tinha catapora, tinha cachumba, acho que até sarampo, essas coisas de vez em quando, da rubéola, tal, e eram também os resfriados e gripes da vida, tal, que a gente tinha, né? E eu me lembro que eu sempre fui uma criança muito ativa, tão hiperativa que eu tinha problema pra dormir quando era criança, né? Então a minha mãe tinha vários rituais de banho com ervas e eu lembro uma época que eu tomava até um remedinho pra acalmar, né? Pra eu prestar mais atenção nas coisas também, tamanha a hiperatividade que eu tinha. Então imagina pra uma criança que a vida era brincar na rua, correr, fazer várias peripécias, como era pra mim ficar dentro de casa confinada, né? Eu me lembro que, nossa, essas doenças, cachumba foi uma coisa traumatizante pra mim porque eu não podia fazer nada, não podia pular, não podia andar rápido, né? Que tinha aquela coisa que a cachumba ia descer, que ia acontecer não sei o que e aquela coisa doía pra caramba também, não podia mastigar, imagina eu, taurina, que sempre gostei de comer porque tinha isso, né? Dependendo da doença, a mãe da gente fazia e comprava até aquilo que normalmente não era possível comprar pra gente ficar bem, ficar feliz, tal, né? E com a cachumba nem isso porque não conseguia mastigar direito, né? Então eu me lembro que quando eu tive cachumba eu realizei um grande sonho na minha vida que um dia meu pai chegou em casa com uma caixa desse tamanho não dá pra dimensionar aqui nessa tela mas era uma caixona grande e eu arranquei o papel assim e estava escrito o que? Banco Imobiliário nossa aquilo pra mim foi nossa acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida apesar de eu estar com cachumba, né? Eu queria muito ganhar aquele jogo faltava não sei quantos meses talvez seis meses ainda pro Natal minha família não tinha assim tantos recursos, né? Meu pai era bancário e tal então foi muito surpreendente quando ele chegou com aquele jogo e aí nossa eu pegava todo mundo pra Cristo, né? pra jogar o banco imobiliário comigo inclusive meu pai chegava à noite a gente jogava e tal e aí o que aconteceu? os dias da cachumba passaram de repente eu já tive alta do médico que eu já podia fazer alguma coisa andar me movimentar e tal a febre foi passando e aí eu aprendi isso, né? que até quando a gente fica doente pode acontecer alguma coisa legal nesse sentido se a gente buscar soluções meu pai naquele dia ele teve uma grande solução em relação a mim talvez ele tenha se apertado um pouco e tal e era comum minha mãe sempre comprava vários gibis quando eu ficava doente então eu aproveitava esse período que eu não podia sair na rua ficava vendo as crianças brincando da janela que é uma cena muito triste fazia tchau ficava lá mas também tinha isso né? como eu falei comidinhas especiais a minha mãe passava na banca de jornal todo dia e trazia gibis do tio Patinhas que eu adorava Pato Donald Mickey Bolinha Luluzinha e alguns da Mônica já enfim e o que que eu tô dizendo contando tudo isso pra vocês qual é o teu banco imobiliário nesse momento né? o teu gibi a tua revistinha do do tio Patinhas ou qualquer coisa que você goste muito já que a gente vai ter que ficar em casa né? muita gente não trabalha fora por exemplo mas agora vai ficar mais em casa ainda né? a nossa tendência vai ser de é sair um pouco menos estar menos em festas em shows teatro cinema restaurante talvez então assim a gente vai cozinhar mais né? como minha amiga tá falando aqui vai ficar mais em casa vai curtir mais a família os bichinhos da gente e a gente vai buscar o nosso banco imobiliário né? tô dando esse exemplo porque foi o que me salvou na minha cachumba então sabe aquele livro que você olha pra ele e fala assim eu vou ler você pera lá no carnaval eu leio você você começou a ler o livro você leu sei lá 20 páginas e não rolou mais cada hora é uma coisa né? e você fica esperando aquele dia de chuva mas aí vem visita em casa acontece outra coisa e tal e o livro tá lá só olhando pra você e você calma calma eu esqueci de você aquela série né? que você comprou e não consegue ver é aquele curso online que você comprou e não viu nenhuma aula eu não tô te julgando não eu já fiz isso eu tô com um curso que eu sabe pra vocês terem ideia eu fui a primeira a comprar é uma pessoa que eu admiro muito que ajuda muita gente profissionalmente e eu ainda não consegui entrar no curso dela então assim isso acontece com todo mundo né? então assim todo mundo tem um curso que tá um pouquinho atrasado uma leitura algo que você gosta de assistir uma série alguma coisa assim ou essa bendita dessa Netflix que você paga todo mês e assiste um filme por mês quando assiste então agora chegou o momento gente da gente viver uma vida um pouco mais virtual né? lógico tem essa coisa do livro tudo mas por exemplo eu não sei se vocês têm um equipamentozinho desse aqui esse aqui é um grande amigo meu amo de paixão ele na verdade eu tinha um outro antes eu esqueci infelizmente num voo que eu fiz em outubro e chorei igual criança quando eu cheguei no meu destino e nunca mais recuperei o meu Kindle mas esses esses leitores eles são muito bons também né? você pode você carrega uma biblioteca aqui dentro não sei quantos livros eu tenho aqui não mas acredito que mais de cem então assim sabe? o ebook é muito mais barato então assim saída tem eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento pensando assim essa crise vai passar tá? ó eu sinto muito se você tá acreditando nas profecias de Nostradamus etc e tal eu tenho respeito por todo mundo mas eu acredito que eu vejo lá na frente o sol o sol que vai ser nosso regente dentro dos próximos dias né? vai passar gente já tá passando na China tá? vai passar aqui também toda a Europa se Deus quiser vai se recuperar e aí o que que vai acontecer? esse povo que estocou feito louco vai tá com alimentos estragando né? então não tem sentido isso vamos pensar o seguinte a hora que passar a tempestade você vai tá mais preparado do que você tá agora como pessoa sabe? aproveita esse tempo agora pra ser uma pessoa melhor se você tá bem se você tá com saúde e você sabe de alguém que tá acometido pelo vírus sabe o que que você faz? manda uma mensagem pra essa pessoa se for o caso a gente não tá mais tendo hábito de ligar de fazer ligação mas faz uma ligação de áudio ou até de vídeo conversa com essa pessoa porque a pior coisa do mundo é esse isolamento esse medo esse preconceito conversa com a pessoa pensa assim você tá com saúde ela não tá ela tem dor tosse falta de ar tal então principalmente se for uma pessoa idosa uma pessoa que né pode tá deprimida nesse momento então faça isso se você for reikiano mande reik mande reik pro planeta inteiro pra países sabe se você for um reikiano nível 3 faça isso eu durante muito tempo eu me conectava com as pessoas pra aplicar reik na água fazer a água reik eu tava até falando hoje aqui em casa que acho que eu vou voltar a fazer isso porque se a pessoa for reikiano e a gente se conectar num determinado horário ela vai aplicar reik na água a água fica cheia de bolinhas sabe fica magnetizada né dá pra fazer também uma água que a gente aprende na cabala que é a água com mehash que é uma combinação de letras letras hebraicas se você quiser aprender a fazer essa água o mestre Ian Mekler que foi o meu mestre de cabala que é né ele ensina isso no youtube basta você entrar no youtube e procurar pelo pelo canal dele Ian com i né i a l Mekler Ian Mekler e aí você dá uma busca por água rezada rezada mesmo de reza e aí você vai aprender lá mesmo você pode fazer um eu acredito que você consiga fazer um download das três letrinhas pra você colocar na sua água abençoar a água sabe a água é um veículo tão poderoso né e a gente agora precisa beber bastante água chás né chá com gengibre se você gostar e puder enfim tudo que levanta a nossa imunidade nesse momento é muito bom né e fazer isso sabe gente essa procrastinação também que às vezes a gente a Vivi tá falando água rezada Ian sim perfeito é isso mesmo é tanta coisa que a gente vai empurrando com a barriga né como eu falei aquele livro que você nunca dá um jeito de ler né sei lá uma tela que você começou a pintar e não continuou o livro que você começou a escrever tô falando isso pra mim eu tô com meu terceiro livro começado e não continuado não terminado também quero aproveitar se for o caso fazer isso agora né é tanta coisa que você pode fazer tem internet aí gente você tem o google pra você se informar de verdade coisas que você tá questionando aí em relação ao vírus né vocês tem uma imensidão de canais pra você visitar e assistir como eu falei agora do Ian Mechler olha eu tenho um canal no youtube que é a menina dos meus olhos assim eu dou muito conteúdo gratuito pra quem gosta de numerologia de feng shui todas as coisas que eu trabalho eu sempre tenho vídeos excelentes lá assim pelo menos primo pra que sejam excelentes né e uma coisa gente que eu tive pensando né as crianças agora começam a ficar em casa as escolas vão ter que se reorganizar para o ensino à distância famoso EAD que eu mesmo como educadora já trabalhei isso há muito tempo atrás né sempre fui uma defensora inclusive desses projetos as pessoas tem que quebrar essa resistência de falar ah eu não gosto de curso virtual ah esse negócio de computador de celular gente é a tendência e agora com essa questão que a gente tá vivendo com o vírus isso só se acelerou vocês concordam né então assim você não tinha a prática de fazer compra online compra de supermercado por exemplo é uma ótima oportunidade que você terá agora de fazer ah você só faz curso presencial que pena você tá andando no sentido contrário da evolução das coisas né a tendência agora são atendimentos online consultas online é tratamentos tudo que dá pra se fazer de forma virtual a tendência é que isso se acentue e agora já não é nem o caso agora é uma necessidade então trata de quebrar essa tua resistência porque senão você vai sofrer muito tá vai sofrer então assim vamos entrar com os dois pés e as duas mãos mesmo até inclusive quem tem um negócio né vamos supor que o seu negócio atualmente seja físico aí você vai ter que fechar a sua lojinha como é que você vai fazer é vamos supor que você tem uma loja de roupas aí vem um decreto aí da prefeitura da sua cidade olha comércio fechado só supermercado farmácia o que você vai fazer ah você vai quebrar a sua resistência né você vai botar esse seu medo aí em algum lugar e vai começar a mostrar suas roupas suas coisas de forma virtual e vai se dar um jeito de chegar essa mercadoria a quem tiver interessado não é mesmo é uma tendência gente então isso só está catalisando algo que estava já acontecendo e algumas pessoas ainda estavam resistentes né então assim vamos pensar que o Carlos Rosa sempre falava isso que os chineses no idioma deles né a palavra crise usa o mesmo ideograma que é a palavra oportunidade na verdade crise é a mesma coisa que uma oportunidade então vamos pegar essa crise do coronavírus e ver onde é que está a oportunidade que ela está te oferecendo é de ler um livro que você não consegue é de fazer uma arrumação na sua casa jogar um monte de papelada fora organizar seus documentos seus papéis seus livros né a gente tem que arrumar coisa pra fazer gente porque se não se a gente não povoar nossa cabeça com coisas úteis né coisas não úteis passam a acontecer isso não é bom não é verdade então nós vamos ter com isso uma mudança de paradigmas de como ensinar né as escolas vão ter que se virar também de como trabalhar de como entregar o teu produto de forma virtual online né então gente vamos aproveitar todos os recursos que a gente tem agora e vamos estar preparados não pro caos mas pra quando o temporal passar tá porque quando o temporal passar se você tiver aproveitado essa fase pra se tornar uma pessoa melhor ai aquele curso de inglês meu Deus eu comprei um curso de inglês e não faço vai fazer ou então arruma um professor que também deve estar precisando de dinheiro faz um combinado com essa pessoa e faz curso via skype messenger sabe tem uma aula por semana duas eu tô falando de inglês pode ser tanta coisa que você pode fazer aulas virtuais né atendimentos virtuais então se você é terapeuta não pense duas vezes aproveite agora o seu esse momento né pra é sair sair do medo sair da crise gente pelo amor de Deus a gente tem uma tendência a escassez eu vejo muito isso as pessoas sempre falam assim vai faltar tal coisa já tá faltando né falta falta as pessoas só veem o que falta vamos olhar a gente tem um país com tantos recursos né se todo mundo for um pouco mais solidário agora não vai faltar pra ninguém né vamos entrar numa consciência de abundância né eu tô cansada de gente que só olha pro erro só olha pro negativo só olha pro caos vamos pensar que uma hora o céu vai abrir você vai ver o sol de novo né saúde pra todo mundo tá é isso gente então se você gostou dessa live comenta com seus amigos compartilha eu vou ficar muito feliz porque minha missão é essa inspirar as pessoas e se essa inspiração veio pra mim eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês tá eu vou fazer de tudo pra minha vida continuar dentro do que tá programado vocês devem tá sabendo dia 23 ou seja não amanhã na próxima segunda lá no dia 23 eu começo de novo aquela minha jornada online né com quatro noites de muito aprendizado dando gratuitamente um curso que sempre foi pago pra você descobrir quem você é segundo a numerologia que números que você trouxe o famoso código numerológico tá então eu sei que muitos de vocês já fizeram esse esse curso né essa vez vai ser um intensivão mesmo com mais coisas ainda inclusive com direito a um certificado no final da nossa jornada né então assim você tá sem nada pra fazer aproveita já vai lá na minha na bio agora já faz a tua inscrição pelo menos quatro noites eu garanto que eu vou tirar você do tédio tá bom e vou te dar consciência que é uma coisa super importante também né então se você não tem interesse em fazer o meu curso veja outras pessoas que estão oferecendo conteúdo online também se inscreva faça ocupa o seu tempo ocupa o seu tempo com coisas proveitosas ao invés de espalhar coisa ruim na internet ofereça-se pra ajudar alguém sabe pra ser solidário pra tornar o dia de uma pessoa melhor tá bom então é isso aí gente uma ótima semana pra vocês uma excelente semana a gente vai se falando tá deixa um comentário pra mim aqui vou ficar super feliz e vou deixar isso no stories até amanhã né durante 24 horas então indique pra alguém que tá sabe triste achando que o mundo vai acabar eu espero que eu possa tornar o dia dessa pessoa melhor tá bom então gente beijos gratidão e força a Obrigado.